Puta que pariu! Um quarto retrospectiva 2020, adoro retrospectiva! Uau! Finalmente Decodeli passa no ensino médio! Sem colar! Que bonito! Foi a distância, ele jurou que não colou no celular! Que bonito, que bonito! Uma recuperação linda de Decodeli! Uau! O salário mínimo vai subir! 4,1%! Que bom! Que bom! Já apreciando o que vem, que maravilha! 42,84 a mais o meu salário! De aumento! Iupi! Iupi! Tivei o que tem mais de perfeição! São coisas boas, eu leio no Brasil! Uau! O salário do prefeito, do vice, secretário! Secretários! Vai subir 46%, 4,1% para o pessoal, aposentados, pensionistas e assalariados, e 46% dos prefeitos e toda a turminha deles! Ah, mas só para 2022! Babacas! Se ferraram, só para 2022! Ah, que bom! Essa vez nós ganhamos bem! Os velhinhos de 60, 65 anos estão acabando com o Brasil! Com essas idas e vendas no transporte público! Andando de graça, esses velhotes, tudo de graça! Essa pouca vergonha tinha que acabar, essa pouca vergonha! Esses velhotes ainda afundam a nação, ainda a nação é afundar para esses velhos ficando andando de ônibus, de metrô, de trem... Estão pensando, a pé para o hospital, por que ele tem que ir de metrô? Que comodidade é essa? Porra! Acho que os velhinhos vão ver o cara comer ovo, um xaxixa! Ele está muito bom! Precisa aproveitadores, são aproveitadores, segundo o governo, são os velhos aproveitadores! Deixa eu ver o que é, nem vou ler mais, porque foram tantas notícias alegres, tantas, que para mim não está bom! Puta que pariu!